O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no consultório doutor Augusto Legnani Neto na clínica Oftavita, o hospital oftalmológico da cidade de Umarama. Já estou por aqui, estou aguardando doutor Augusto porque tem várias perguntas para ele. Tem uma que eu achei bastante curiosa. O Douglas pergunta, como que é a pupila de uma pessoa cega? É curioso, não é? Mas tudo isso dentro, é claro, com o programa doutor Augusto na hora das perguntas. Eu vou para o comercial e volto já já com o doutor Augusto. Promoção Poupança Premiada Sicrede. Traga a sua poupança para o Sicrede e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é João Henrique Tamioso, falo aqui da agência Shopping, sou gerente de pessoa física. Hoje eu venho apresentar para vocês a nossa campanha da poupança premiada. É isso mesmo, nossa campanha da poupança premiada. São mais de 200 chances de ganhar. Como que eu faço para concorrer? É muito simples e fácil. Você que tem uma conta corrente no Cicred, é só a gente fazer um depósito na conta poupança a partir de 100 reais que já te gera um número da sorte para estar concorrendo a esses prêmios. Se você quiser todo mês ganhar mais números a cada 100 reais que você depositar, automaticamente você vai ganhando mais cupons. Outra forma de você acumular cupons é você fazer na poupança programada, que se chama todo mês um depósito de 100 reais, a chance é em dobro, que o seu número ele duplica. Como que eu faço para acompanhar? É fácil, é só você entrar na poupança premiada cicred.com.br, lá você vai acompanhar os ganhadores, vão acompanhar as datas dos sorteios, vão acompanhar os seus números da sorte. É um portal muito transparente que você vai acompanhar tudo isso. Outra coisa muito importante, agora em outubro a gente vai ter um sorteio de 500 mil reais. 500 mil reais, comemoração à data da poupança. É o dia da poupança, então isso o Cicred vai sortear 500 mil reais. E nada, além disso a gente tem uma surpresa ainda maior. Em dezembro a gente vai sortear 1 milhão de reais, 1 milhão de reais, fora os prêmios semanais. Então é fácil, é só você depositar, o dinheiro é seu, é só você depositar todo mês na poupança que você concorre a prêmios do Cicred. Bom, Cicred, quem coopera cresce. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com o programa da Tamires, é lógico, e com o doutor Augusto Legnani Neto. Hoje é dia, doutor Augusto, né? Como eu já falei na abertura do programa. E também sobre uma pergunta bem interessante. Acho que todos, que fez 17 anos, dia 9, né? Que eu e doutor Augusto estamos aí com o programa no ar. E que veio essa pergunta, eu achei inusitada até. Eu não sei o que ele vai achar da pergunta, porque ele é da área. Estou até curioso. Tudo bem com o dia. Tudo bem, Tamires, tudo bem. Bom, a gente fala boa noite, a gente grava de dia e fala boa noite. Isso, verdade. Que passa de noite na TV. E passa de dia também, né? Passa de dia, passa de noite, mas isso não importa. Doutor Augusto, depois nós vamos falar do eclipse, né doutor? Isso. O doutor vai falar, não podemos esquecer desse detalhe, gente. Bom, vamos lá com as perguntas. Fiz cirurgia de catarata, mas vejo duplo. É normal, doutor Augusto? Não, não é normal. Existem várias maneiras de a gente fazer a cirurgia de catarata. Existem várias maneiras de se anestesiar uma cirurgia de catarata. Existem pessoas que ainda fazem a anestesia retrobulbar. Faz uma injeção atrás do olho e essa injeção anestésica ali atrás é que vai fazer a paralisia do olho. Com a injeção retrobulbar existem algumas pessoas que podem ter uma hiperfunção ou uma hipofunção da musculatura se foi feita essa injeção retrobulbar. Então isso pode gerar uma diplopia. E existem outras pessoas que elas têm um estrabismo compensado. Então ela tem o olhinho torto, só que passou a vida inteira enxergando bem. E como ela enxergava bem dos dois olhos, o centro da visão central conseguia estabilizar esse estrabismo. E daí aconteceu de algum motivo, pela catarata ou pela cirurgia, que o olho ficou tampado ou que a visão mudou por um tempo. E daí o que acontece? Esse estrabismo dilatente, de um estrabismo inaparente, passa a ficar um estrabismo fixo. Então existem pessoas que após a cirurgia começam a ter essa diplopia. Fez um estrabismo. Então se você está enxergando duplo, que tampa um olho, para de enxergar duplo, quer dizer que o problema está no paralelismo do olho. Isso aí precisa ser tratado. Agora, se você está enxergando duplo, mas tampa um olho e continua enxergando duplo, aí pode ser um problema da lente, da cirurgia. Aí tem que ser avaliado também. Existem pessoas que enxergam duplo por causa de um problema da retina. Também pode acontecer. Mas se você está enxergando dobrado depois da cirurgia, definitivamente não é normal. Aí está, então. Eis a pergunta. Estou curioso. Douglas Gensé. Eu gostaria de saber, doutor Augusto, é sobre a pupila de uma pessoa cega. Como que é? Tem várias maneiras da pessoa ser cega. Depende. Por exemplo, se a causa da cegueira for retiniana, a pupila dela não funciona. É nada. Não vai me ver. Tem uma aula que às vezes eu dou para os alunos de medicina e é uma aula difícil. Porque a gente tem uma parte aferente e uma parte eferente. Então eu tenho o estímulo que entra e vai para o cérebro e esse estímulo volta com uma via efetora. Então tem uma via que vai e tem uma via que vem. Se você... Uma pessoa é cega porque essa via que vai está queimada. Se eu jogar a luz nessa via que vai, a pupila não funciona. Porque a via que vai, o cabinho de ida está queimado. Agora, se essa cegueira for central, ele teve um AVC, foi lá no cérebro, lá atrás. E a cegueira é central. A via da visão está funcionando. A pupila funciona normalmente. Então depende do caso da cegueira, a pupila pode funcionar ou não. E a congênita? Então, daí também depende do caso da cegueira. Existem cegueiras congênitas que são causadas por defeitos retinianos. Existem cegueiras congênitas que são causadas por uma catarata muito grande. Ou por uma ambliopia. Depende da via que está afetada. Existem cegueiras que são causadas por distrofias, atrofias oculares. Daí pode o quê? Afetar a íris do olho. Então tudo depende da causa da cegueira. Então existem pacientes que têm cegueira, que você olha para ele. Ele está olhando, o olho dele é normal, não tem brilho nenhum alterado. Se você jogar luz no olho dele, a pupila funciona. E daí você até desconfia de que aquele paciente não seja cego. De tão normal que é a função visual. Por quê? Porque a cegueira dele é cortical, é central. Foi lá no cérebro que aconteceu o problema. Então existem pacientes em que você olha e até eu às vezes fico assim, será que esse paciente está simulando uma cegueira? Será que é uma cegueira real? Claro que existem testes que a gente faz que conseguem verificar isso, mesmo que a pessoa tente simular esse tipo de cegueira. Existem reflexos centrais que ele não consegue fabricar. Mas existem cegueiras que os casos são assim. Existem casos, inclusive, tem um escritor, um neurologista, que ele era um romancista. Então ele pegava os casos, os casos interessantes, e ele fazia um livro sobre isso. E um dos livros é O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu. Ele tinha um tipo de cegueira que fazia com que ele não visse as coisas do jeito que são. É uma síndrome de Anton. Então ele via as coisas de maneira diferente. E daí ele até acha interessante que ele fala que ele estava conversando com esse paciente, e esse paciente virou para a mulher dele e tentou vestir a cabeça dela como um chapéu. Então o homem confundiu a mulher com um chapéu. Então assim, a medicina, especialmente a parte de neurologia e neuroftalmologia, tem umas coisas, algumas patologias, algumas alterações que são assim incríveis. E também complexas. E complexas, muito complexas. Então esse caso é uma das perguntas complexas. Depende de vários fatores para a gente poder responder como funciona essa pupila ou não funciona essa pupila. Você viu como era uma pergunta interessante que nunca veio para você? Nunca veio. Até eu fiquei pensando, foi assim... Essa é nova. Essa é nova. E essa pergunta foi no domingo para você. Vamos lá. Laina. Tenho lente intraocular, doutor Augusto. Acho que ela saiu do lugar e está muito desconfortável a minha visão. Pode sair do lugar? É raro, mas pode. Essa pergunta veio ontem à noite. É raro, mas pode. Mas assim, uma lente que saísse do lugar não ia ficar desconfortável. Ela geraria dor, geraria alteração de percepção de visão muito grande. Eu fico pensando assim que saindo do lugar voltaria a ter a visão que tinha antes. Se era muito ruim para enxergar, ficaria ruim. A lente tem cerca de 20 graus. Equivale a 16 graus do móculos. Se essa lente sair do lugar, você não enxerga nada. Não enxerga nem vulto. Enxerga se se olhasse para a Tamiris aqui, ia ver alguma coisinha assim, um vulto de uma pessoa que não daria nem para definir se era uma pessoa ou não, nessa distância. Nossa, as perguntas hoje estão bem complexas. Estão bem complexas. Doutor Augusto, o senhor já falou de maquiagem no programa da Tamiris há muito tempo atrás. Mas hoje eu quero saber da maquiagem. Se a maquiagem pode causar alergia nos olhos. Eu passo o lápis preto nos cílios e logo começam a sair lágrimas. Isso é um tipo de alergia? Não, necessariamente. Você sabe que às vezes isso acontece comigo também? Pode ser só sensibilidade e pode ser um efeito químico da maquiagem mesmo no seu olho. Eles testam, as maquiagens são dermatologicamente testadas. Vocês já viram como é que testam? Não. Eles pegam os coelhinhos, prendem a cabecinha e esfregam as coisas no olho deles. Dá dó, tadinho. Os coelhinhos ficam maquiados. Então fica, maquiai os coelhinhos e vê se vai... Então assim, como que testa dermatologicamente? Testa desse jeito. Mas não quer dizer que a sensibilidade não seja diferente. Mas é sério mesmo no coelhinho? É sério. Quando é dermatologicamente testado é nos coelhinhos, tadinho dos coelhinhos. Aí por isso que eles querem fazer... Se tudo der certo, a inteligência artificial vai conseguir... Ele vai conseguir simular esse tipo de teste. Mas hoje em dia a gente ainda depende muito de teste em animais. Até tem várias ONGs que tentam acabar com os testes em animais. Mas infelizmente a medicina do jeito que é hoje em dia, o jeito que a gente tem a computação, a gente ainda depende muito desses modelos animais para poder extrapolar para humanos para depois poder ver essas medicações. Mas é claro que existem medicações que não necessariamente que seriam testadas em animais, né? Eu também acho que concordo. Porque seria uma questão só de conforto, né? Verdade. Mas sim, dermatologicamente testado, muitas vezes são testados dessa maneira. E não quer dizer que não deu ali, não vai dar ninguém. E também quando a gente testa dermatologicamente, a gente testa em uma população X. Ah, mil pessoas usaram, 300 tiveram problema no olho. Quer dizer, a maioria não teve. É, a maioria não teve. Mas não quer dizer que ninguém vai ter. Então tem gente que é mais sensível. Eu mesmo, para eu achar o protetor solar ideal, é muito difícil. A maioria deles me dá ardência. E essa ardência não é na hora, né? Às vezes você está aqui, você passou o produto aqui e tal. E daí durante o dia você passa a mão no olho. Aí quando você passa a mão no olho, daí fica aquela ardência ali por horas. Isso que você não faz maquiagem agora, porque a gente que faz é horrível. Não, e você vê, às vezes eu pego pacientes aqui com queixa de ardência, e daí a gente tem que pesquisar todos os produtos que ele usa. Ele, não, mas eu sempre usei esse. Mas é que daí depois de um tempo começou a passar no olho. O olho está mais sensível por outros motivos. E às vezes uma coisa que não te dava alergia, começa a dar. E também a indústria passou por uma... Nós tivemos uma queda, uma quebra de cadeia muito grande durante o Covid. Quebra de cadeia de produtos. Então, tantos produtos farmacológicos, a gente teve que substituir muita coisa. Então, toda a indústria passou por isso, né? Então, houveram muitas substituições. E algumas substituições podem ter mudado a maquiagem que você usava há muito tempo. Ou o produto que você usava há muito tempo. E o olho também para ver se os produtos estão vencidos, hein? Exatamente. Outra situação. O produto vencido é um perigo. Verdade. E outra situação. Quando o doutor Augusto falou da maquiagem, até quando a gente fala assim, a gente pode dar risada, né? Porque ele falou que às vezes vinha paciente na segunda, na terça-feira, consultar com ele e tinha maquiagem de fábrica. Mas eu não passei maquiagem. Eu passei quando você passou a última vez. Sexta-feira. Uma maquiagem até segunda. Tá acumulado ali no cantinho do olho. Também daí causa alergia mesmo. Limpe os olhos. Escova o dente para ir no dentista e limpa o olho para vir no oftalmo. Ou passa maquiagem de novo. Não, acabei de passar. Bem assim mesmo. Isso é bom cuidar. Que tipo de exames, doutor Augusto, eu tenho que fazer para fazer a cirurgia de catarata? Emerson de Casa Branca. Depende muito. Às vezes a gente opera pacientes aqui que a gente vê que são pacientes rígidos, relativamente jovens, né? A gente considera um paciente de catarata jovem um paciente com menos de 65 anos. E esses pacientes, a gente não tem a necessidade, na maioria deles, de fazer o exame pré-operatório, vai fazer o exame cardiológico, pedir uma avaliação de um cardiologista. Então, quais são os exames obrigatórios para um paciente que vai passar por uma cirurgia de catarata? Os exames obrigatórios desses pacientes são os exames que a gente faz para o cálculo da lente. Então, é uma topografia bem feita, uma biometria bem feita. E aqui na clínica a gente ainda inclui alguns exames de retina e alguns exames do endotélio, contagem de células endoteliais. Para a gente saber a saúde dessa córnea, a saúde desse olho e a saúde dessa retina após a cirurgia. Então, existem exames obrigatórios. Qual seria obrigatório? Não dá para fazer catarata sem biometria. Medir o tamanho para a gente saber a lente que vai lá dentro. Quais são os exames de segurança? OCT de retina, exame do endotélio, contagem de células endoteliais e uma topografia confirmando essa curvatura que foi obtida na biometria. E em alguns casos a gente ainda faz campo visual, retinografia, tonometria. Aí a gente faz de tudo. Para quê? Para que esse paciente tenha a maior segurança possível na cirurgia. É o oftalmista, gente. É o hospital oftalmológico. Aqui eles cuidam literalmente muito bem dos seus olhos. Doutor Augusto, aqui tem até, eu lembro, a minha filha, ela tinha, ela era portadora do diabetes, né? Então, muitas coisas também ela tinha, então a gente vai aprendendo também. Olha, tenho diabetes e às vezes, doutor Augusto, levanto com meu olho direito inchado. Por quê? Marlene Jeremias. Quer saber? Pode ou não ter relação com diabetes. Se a gente tem um paciente diabético, a primeira preocupação que a gente vê quando tem um olho inchando, a gente pensaria na função renal. Seria a minha primeira preocupação. Porque não encha só o olho, encha tudo. É que às vezes o olho chama mais atenção que o resto. Para você ter um edema, esse edema do paciente que tem alteração renal, muitas vezes ele não é explícito. As pessoas não ficam com a canelona cheia. Às vezes durante a noite, ela percebe esse edema ocular. Então, a primeira preocupação que eu teria é saber dessa função renal. Se a função renal estiver boa... Não espera? Muito provavelmente esse inchaço não tenha relação com diabetes. Podem ter causas locais. Pode ser uma blefarite. Pode ser que está dormindo com o olhinho aberto à noite. Pode ter várias causas que levem a esse inchaço. Mas você aí que fez a pergunta, vai no nefrologista, avalia sua função renal. Vai no oftalmologista e avalia sua retina. O diabetes pode causar essas alterações. Essas alterações são silenciosas. Você só vai percebê-las quando a gravidade do problema já é alta. Então, retinografia todos os anos. Ver essa retina todos os anos. Mapeamento todos os anos. E função renal, pelo menos uma vez por ano. Acompanhar isso aí direitinho. E cuidar com hipertensão e doenças associadas, que piora tudo. Como ele falou, associadas. Porque o portador do diabetes tem disso, né, doutor? Você pode levantar com o olho, o rosto muito inchado, as pernas, os pés. Então, tem que cuidar muito. Porque o portador do diabetes não é fácil ter problemas de circulação também. Doutor, encerramos por aqui. Foi ótimo o programa hoje com essas perguntas. Diferentes. Todas diferentes, praticamente. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Uma boa noite para vocês de casa. Bom dia. Depende da hora que vocês estiverem assistindo. Verdade. Mande as perguntas para a gente, tá? É isso aí. Muito obrigada que Deus te abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Aí vocês acompanharam o doutor Augusto hoje, né? Falando, respondendo as perguntas. E é muito importante ter o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário, dentro do programa da Tamiris. Dia 9, fez 17 anos que ele está com a gente. É tempo, não é? É tempo, não é? Mas, é isso. E com certeza, o programa da Tamiris continuará, é claro, com oftalmologista, com o doutor Augusto Legnani Neto e também doutor Paulo Igor Rauhen. Ele que é especializado em doenças da retina e catarata. Eu vou para o comercial e, na sequência, nós temos mais matéria para vocês. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.